O que é você me chamar? Só na manha! Só na manha, Zá! Vem aí! Segura a parada! É esse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Ô meu Deus! Ô vida boa! Deus é bom! Papai do céu é bom! Tem que aproveitar o momento Não tem outro, é exclusivo É único Da hora que o cara fala perdeu, perdeu Playboy, já era, não tem mais jeito É isso aí Chapa quente, chapa quente Estamos seguindo aqui, passamos já por campos Já estamos a caminho, já de vitória Já O trance tá meio lento aqui, uma carreta aí na frente Dá pra virar assim pra mostrar a carreta? O que era assim? Não! Não, não tem caixa É isso aí É isso aí É isso aí Que eu sou que é tipo...